Eu ter a possibilidade de trabalhar em casa e poder cuidar dos meus filhos e sair foi um dos motivos primordiais de eu escolher o Centro Europeu e escolher essa profissão. O que me motivou a escolher o curso do Centro Europeu foi que eu estava tipo numa crise existencial, né? Eu estava à procura de algo mais. Fui vendo a questão de autoconhecimento, de coloração e acabei me encantando pela profissão da consultoria de imagem e eu fui procurar um curso que me atendesse naquele momento. O que foi mais importante para mim foi a questão da grade do curso, de ser o curso mais completo. A minha vida pessoal antes, eu estava nessa crise e procurando uma profissão que fizesse parte de mim, que fosse um propósito. Em cada aula eu ia agregando, eu ia me descobrindo, em cada aula eu ia fazendo o processo em mim mesma. Eu fui me autoconhecendo e fui vendo essa questão de, além de ser bom para mim, ser bom para outras pessoas também. Eu sou uma pessoa muito motivadora. Eu gosto de motivar as outras mulheres, de se empoderar, de se sentir mais segura. Eu acho que eu já passei por essa questão. Praticamente todas as mulheres têm essa dificuldade. E a consultoria, ela ajuda muito nessa questão de você se reencontrar, de você descobrir quem você realmente é. Foi assim que eu consegui ver que realmente é esse o meu propósito, é essa a profissão que eu quero seguir para a vida. Eu ter a possibilidade de trabalhar em casa e poder cuidar dos meus filhos e sair foi um dos motivos primordiais. Eu escolher os antropelos e escolher essa profissão.